Voltando pouquíssimo tempo para a estreia da Fonte Nova na Olimpíada, o estádio vai recebendo os últimos cuidados e também os primeiros convidados. Os treinadores das quatro seleções que vão estrear em Salvador nesta quinta conversaram com os jornalistas. Foram cerca de 20 minutos de coletiva para cada seleção. O primeiro a falar com a imprensa foi o técnico da Coreia do Sul. Na edição passada dos Jogos Olímpicos, eles foram eliminados pelo Brasil na semifinal, mas na disputa pelo terceiro lugar garantiram a medalha de bronze. Agora, para repetir ou melhorar o feito, começam tendo o jogo bem tranquilo. Enfrentam a seleção de Fiji que participa pela primeira vez na Olimpíada, mas Jean-Antoine fez questão de evitar o clima de favoritismo e disse que a equipe está concentrada para fazer um bom jogo nesta quinta. Já o técnico adversário, Frank Farina, não escondeu de ninguém que estar na Olimpíada já é uma medalha de ouro. Somente um jogador da minha seleção é atleta profissional. Todo o restante tem outras profissões. Iremos apostar na habilidade natural de cada um deles, mas, sendo realista, caímos num grupo bem difícil. Os jogadores da seleção de Fiji foram os únicos atletas que foram à Fute Nova para o reconhecimento do gramado. E nem precisa perguntar se aprovaram. Entraram em campo e não queriam mais sair. Mas a beleza da Fute Nova encantou também os mais experientes, como o técnico alemão, que aproveitou para tirar uma foto de dentro do campo. Agora, muito mais tranquilo do que quando ele estiver à beira do gramado. A estreia contra o México, atual campeão olímpico. Mas ele disse que não existe um favorito. Será um jogo aberto. Estamos prontos para enfrentá-los. Ressaltou, em referência a ter apenas uma semana de preparação para o torneio. Ele acrescentou ainda que acredita que o time crescerá ao longo da competição. Já os mexicanos chegaram para a coletiva relembrando quem tem o atual título da Olimpíada de Futebol Masculino. Ao lado do técnico Raul Gutierrez, o atacante Uribe Peralta, medalhista de ouro em Londres. E ele não fez questão nenhuma de esconder o clima de favoritismo. Ganhei do Brasil em 2012. Espero jogar aqui novamente para ganhar mais uma vez. Antes, vale lembrar que ele tem uma Alemanha pela frente.